3 meses de Kindle Unlimited por apenas 1 real e 99 centavos. Curte poder escolher muitos livros em biblioteca? Gosta de livro digital? Então conheça o Kindle Unlimited, a Netflix de livros. Aproveite a promoção que está rolando na Amazon Brasil por tempo limitado. 3 meses de Kindle Unlimited por apenas 1 real e 99 centavos. Assine e leia o quanto quiser dos e-books sinalizados na loja da Amazon como Kindle Unlimited. Pegue emprestado até 10 títulos simultaneamente e leia o quanto quiser, sem limites, desde que pegue até 10 e-books por vez. O catálogo do Kindle Unlimited é muito extenso e variado, com mais de 1 milhão de obras disponíveis. Nesta promoção limitada, você paga 1 real e 99 centavos 3 meses. Após este prazo, a mensalidade da assinatura é de 19 reais e 90 centavos e pode ser cancelada a qualquer momento. Ainda assim, é um valor muito válido, pois você lê o quanto quiser. É uma forma excelente de testar novos gêneros, autores e livros, sem ter que ficar comprando um por um. Se começar a ler e não gostar, não perca tempo nem dinheiro, devolva e troque por outro título. Não é necessário ter um leitor de e-books Kindle para assinar o Kindle Unlimited. Baixe gratuitamente o aplicativo de leitura Kindle para ler no dispositivo de sua preferência, como smartphones, tablets e computadores, tanto para Android ou iOS, como para Windows e Mac. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti